Olá, bom dia pra você, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, recusa alimentar uma das maiores preocupações dos pais. Saiba o que fazer quando o filho não quiser comer nada, perder a paciência e se desesperar não são as melhores alternativas, não. Ainda aqui no Bande Cidade, primeira edição, como a geração Y enfrenta o mercado de trabalho e também seus desafios, participa com a gente através das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, é só você digitar Bande Amazonas pra você ficar sabendo das notícias e também bastidores da nossa programação. Lembrando que também estamos no WhatsApp 99205-1478, 99205-1478. A gente já começa essa primeira edição falando que representantes da Fundação de Vigilância em Saúde e também a Secretaria Estadual de Saúde reuniram com representantes do Polo Industrial de Manaus a ideia de fundir estratégias de prevenção ao coronavírus. A reunião com representantes do Polo Industrial discutiu medidas de prevenção contra o coronavírus. As ações devem ser implementadas em até 24 horas. Nas fábricas, normalmente, especialmente aquelas maiores que teriam mais relação com a Ásia, especialmente com a China, já tomam medidas no dia a dia, isso é uma prática normal e tanto a Federação das Indústrias, quanto o CEAM, quanto as demais organizações que trabalham com eles, normalmente fazem essa divulgação. O encontro esclareceu dúvidas de trabalhadores das multinacionais chinesas. Na maioria das empresas, já existe um plano de contingência. Não tenho dúvida nenhuma que essa é uma iniciativa, independente disso aqui, nós também já havíamos recomendado às empresas que tivessem cuidado ao receber pessoas da Ásia de modo geral e, em particular, da China, lá do Webcentro, de onde está acontecendo isso. Então, uma iniciativa dessa, governo do estado, prefeitura e as empresas, enfim, todo mundo se envolvendo, eu vejo uma maior segurança, muito melhor, para que a gente evite maiores consequências para nós aqui no nosso estado. As medidas de precaução incluem a distribuição de materiais informativos sobre a nova virose. E apesar da preocupação, até o momento nenhum caso da doença foi confirmado no Brasil. Nós não temos circulação do vírus no país, nós temos implantado, desde o nível nacional, em todos os estados e em todos os municípios, uma situação de alerta para detecção precoce de possíveis casos. Em caso de suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, as autoridades de saúde do Amazonas já montaram um plano contingencial, mas é preciso estar atento aos sintomas. São os sintomas de uma gripe, de uma gripe forte, né? Começa com febre alta, todos os casos de coronavírus ou todos os casos de gripe e resfriados graves, eles começam com febre alta e sintomas respiratórios. O coronavírus hoje não representa tanto alerta no nosso sistema de vigilância, se comparado com as nossas doenças regionais, né? Então hoje a gente tem vírus circulando da influência B, por exemplo, que a gente precisa ficar bem atento a isso. E diante dessa situação, hoje o nosso sistema está todo ele preparado e a nossa unidade de referência para o coronavírus é o Hospital Delfina Aziz. A recusa alimentar dos filhos tem sido algo tão preocupante para os pais que na maioria das vezes ninguém sabe o que fazer. Insistir ou respeitar o tempo da criança e quem responde para a gente é a Luciana Anjos, a nossa nutricionista. Luciana, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Bande Cidade 1ª edição. Explica para a gente, meu Deus do céu, meu filho é muito ruim para comer, o que eu devo fazer? A gente insiste na comida ou a gente espera o tempo da criança? Então, Flávia, realmente bate meio que um desespero, né? Total. Porque fica meio sem saber o que fazer, como agir, como ajudar essa criança. Em partindo do princípio de que uma criança na primeira infância, a partir de um ano ali, ela está conhecendo os alimentos. Então, vamos falar um pouquinho de fisiologia. Porque, assim, o indivíduo como um todo, a fase onde ele mais cresce é no primeiro ano de vida, né? E a gente, às vezes, não para para pensar nisso. Quando ele, por exemplo, triplica o peso, porque geralmente ele nasce com 3 quilos, 3 quilos e meio até 4 quilos e com um ano de vida ele está com 12 quilos, 10 quilos e o tamanho, né? Ele nasce mais ou menos com 49 centímetros e com um ano ele está com 98 centímetros, né? Quase um metro. Então, assim, é nesse período, geralmente entre 8 e 10 meses de vida, que ele tem uma ingesta maior por conta desse crescimento e a partir dos 12 meses de vida, não. Esse crescimento diminui. Então, é isso que assusta, porque ele não ingere tanto, porque ele não precisa de um aporte calórico maior durante esse período. Então, vai com calma, né? Vai aos poucos, não força. Uma coisa que eu costumo enfatizar bem é a questão de propiciar um ambiente bem favorável para essa criança. Por exemplo, qual seria? Porque, assim, o que parece que está na moda é que as mães ligam as televisões, né? O que eu não julgo, né? Aí o especialista vai dizer, claro, o que é melhor e o que não é. Mas, assim, ligam a televisão ou ligam o tablet, colocam o filho ali na frente da televisão e os filhos comem, que é uma beleza. Enfim, então, como é que é que a gente pode, de fato, estabelecer esse ambiente propício? Então, é a famosa babá eletrônica, né? Sempre está querendo chamar a atenção e daí a gente já tira o perigo, porque está desviando a atenção da criança para uma ou outra coisa em vez do alimento. Ele precisa se familiarizar. É aí que começa a educação nutricional, porque ele vai conhecer os alimentos, os sabores, desenvolver o seu paladar, a sua mastigação, conhecer os alimentos, né? A sua textura, a questão das papinhas, a questão de começar a mastigar realmente, a desenvolver essa parte. Então, se possível, desliga tudo, né? E quando possível, reúne toda a família, já para que ele comece a se familiarizar, propriamente dito, né? Na hora das refeições, está ali a mesa. Se possível, quando pode, né? Tem aquela cadeirinha lá própria para ele, para ele acompanhar, dar um pratinho, deixa ele se lambuzar, né? Que é nessa fase que pode. Sabe o que eu acho interessantíssimo, Luciana? E quem me assiste, concordar comigo, envia mensagem e manda para mim, tá bom? Porque o que que acontece? A impressão é que a comida no prato da nossa mãe parece que é a mais gostosa. O que que acontece? Por exemplo, eu faço uma banana amassadinha ali, dou para o Fernando, que é meu filho de um ano, e ele, não, agora ele aprendeu a falar, não, agora tudo é não. Não, 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 eu fico, meu Deus, o que esse menino vai comer, né? A gente bate uma preocupação, mas aí, quando sou eu que estou comendo a banana amassada, ele quer, ele pede, né? Então, assim, o que que a gente deve fazer nesse momento, assim? Então, outra orientação. Se possível, se for um alimento saudável, é importante aí também a reeducação da família, porque eu não posso estar oferecendo um alimento saudável para o bebê ou para a criança no primeiro momento, na primeira infância, e estar ingerindo alimentos que não são tão saudáveis assim. Se for um alimento saudável, tranquilo, né? Pode oferecer para o bebê. E outra coisa, é deixar ele mesmo ter esse contato, e quando ele rejeita, às vezes, fala assim, porque a partir do primeiro ano de vida, a gente começa a oferecer as proteínas, fígado é importantíssimo, por conta do aporte de ferro, né? Que contém o fígado bovino. Então, assim, o primeiro momento, geralmente, o bebê rejeita. E as queixas, né? Não só o fígado, outros alimentos, mas vamos ao exemplo do fígado. Então, se ele rejeitou um fígado guisado, eu vou fazer um fígado frito, né? Passar ali na frigideira, para lá e para cá, como se estivesse só dourando o fígado, né? E tentar oferecer dessa forma. Ah, eu adoro o fígado. Então, eu também. E outra, ou então faz um patê, faz um patê de fígado ali e oferece as várias possibilidades. Não insiste, né? Você perguntou, a primeira questão foi essa. Não devemos insistir, forçar, fazer aquele ambiente. Você precisa, você tem, não querendo obrigar a criança a comer. Porque isso causa, de certa forma, um trauma e uma rejeição àquele alimento. Eu ouço relatos de adultos hoje que não suportam determinado alimento porque eram obrigados. Tipo o quiabo, né? E outros, assim, que nem todo mundo gosta, mas eram forçados. Alguém, a avó, a mãe, forçava. E até hoje a pessoa detesta. Olha só que situação, assim. Eu não tenho, assim, um negócio com comida, não. Eu como, entendeu? Tá tudo certo. Agora, quiabo você tocou, desce não. Agora, assim, a criatividade conta bastante nesse processo também, né, Luciana? Então, aí o bebê já começa a crescer mais um pouquinho, tipo, com três anos. Ou mesmo a partir de um ano, já pede pra ele escolher, coloca algumas opções e pra que ele faça essa escolha. E quando ele tiver maiorzinho, leva ele às compras, deixa ele escolher, mas mostra o que é saudável, o que é bom. E outra coisa, assim, pra concluir essa ideia da rejeição, é a questão de que eu não posso cobrar de uma criança que ela gosta, por exemplo, de uma arvorezinha de brócolis, quando eu ofereço batata frita ou qualquer outro salgado ou refrigerante. É melhor a frutinha, uma verdura. Exatamente. Agora, tem uma outra questão que, na verdade, é uma curiosidade. Agora, só pra gente finalizar, Luciana, em relação à mãe ou pai ou acompanhante, enfim, essas pessoas devem comemorar assim que eles dão uma colherada na boca da criança? Perfeito. Tem que fazer festa mesmo, né? Isso motiva, incentiva, né? E a família como um todo apoiar nesse momento, né? Porque não adianta a mãe estar aqui e o pai escondido dar algo que não deve ou oferece, porque três coisas que o bebê não precisa ter contato no primeiro ano de vida e até no segundo. Açúcar, sal e gordura, né? Então, ele não precisa, não precisa nesse momento. Numa outra oportunidade, a gente fala com mais detalhes, né? Porque não é nada saudável e isso faz com que ele perca o interesse nas coisas saudáveis. Olha só, Luciana Anjos, muito obrigada pelas suas informações aqui com a gente em relação à alimentação de bebê, em relação à amamentação, tudo envolvendo a mamãe e o bebê. Muito obrigada, viu, Luciana? Tenha um bom dia de trabalho, excelente semana. Obrigada, igualmente. Agora, olha só, vamos com a previsão dos astros aqui no Banho de Cidade. Olha só, para você começar a semana bem, Ariano, olha só, os astros pedem que você não subestime seus talentos e recomendo que invista aí em seu aperfeiçoamento. Faça ou termine aquele curso que começou há tempo atrás, viu? Além disso, não deixe nada pela metade e procure terminar tudo que você começou. Hoje você poderá receber um convite inesperado. Agora, anota aí teus números da sorte para hoje, para essa semana tua aqui, que é bastante importante, né? Vai que! Número 78, também 51 e 24, a cor do dia rosa. Para você, editor, o promessa de ótimo dia aí para a vida financeira e profissional com abertura nas atividades e entrada de algum pequeno recurso. Agora, na vida pessoal, os astros recomendam que você atenda primeiro suas necessidades, assim vai conseguir ajudar quem precisa. Além disso, não misture assuntos materiais com afetivos, tá bom? Na saúde, foque nas atividades ao ar livre, exercite-se. Agora, no amor, lembre-se de que a possessividade é inimiga da paz. Por isso, dê mais espaço para quem você ama e também para que você não seja tão exigente. Números da sorte, 7, 79 e 16, a cor amarelo. Gêmeos, olha só, o dia vai exigir dedicação e maior concentração em suas atividades. Portanto, se organize melhor e tenha cuidado para não perder objetos pessoais. Além disso, faça uma coisa de cada vez e não se sobrecarregue. Agora, no campo das finanças, fique atento. Gêmeos, porque a saída do dinheiro poderá ser superior à entrada. Tenha cautela nos gastos. Os astros avisam ainda que é melhor manter segredos sobre seus planos, porque falar deles é criar condições de atrapalhar o andamento de seus objetivos, tá certo? Agora, no amor, em alta está a paixão, mas não caia na armadilha de cometer erros passados. Números da sorte, 98, 35 e 44, a cor do dia, verde. Agora, câncer, hoje sua intuição está afiadíssima. Que tal se arriscar em uma atividade diferente? Quem está procurando emprego, aproveite do prestígio que terá com quem é patrão, tem cargo superior ou autoridade e peça os favores que precisar, por que não? Os astros avisam que sua liderança é indiscutível. Na saúde, mais atenção e cuidados especialmente com relação aos dentes. No campo familiar, promessa de maior com os pais. Se tivê-los por perto, procure ouvi-los, tá? Sempre importante ouvir os mais velhos. Números da sorte, 54, 18 e 36, a cor do dia, vermelho. E o Bande Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já, com mais informações para você na manhã desta segunda-feira. Bande Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora chegou o momento de a gente acompanhar a previsão do tempo para hoje, aqui em Manaus e também no interior do estado. Mas quem conta para a gente de como fica o tempo para hoje é Maedra Pacheco. Maedra, bom dia para você. Bom dia, Flávia. Em Manaus, a previsão para hoje é de sol e aumentos de nuvens pela manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. Em Fonte Boa, a previsão também é de muita chuva por lá. Já em Bacelos, a possibilidade é de chuva em áreas isoladas. Agora em Presidente Figueiredo, sol com algumas nuvens. Mas não deve chover no município. A população pode deixar a sobrinha em casa e aproveitar bem o dia. Então, Maedra, como fica em relação às temperaturas? Como é que ficam as temperaturas aqui em Manaus? Então, Flávia. Em Manaus, a mínima é de 24 e máxima de 33 graus. Em Fonte Boa, a mínima é de 23 e máxima de 30 graus. Em Bacelos, a mínima é de 23 e máxima de 34 graus. Em Presidente Figueiredo, a mínima é de 25 e máxima de 34 graus. Flávia, volto com você. Obrigada, Maedra Pacheco. Estreando aqui no Bante Cidade, primeira edição, com a previsão do tempo. Agora, a partir de hoje, a Maedra vai vir aqui com a gente falando todas as informações de como fica o tempo aqui em Manaus e também para os municípios aqui do Amazonas. Agora, a gente troca de assunto para falar do desafio da geração Y no mercado de trabalho e quem conversa com a gente sobre esse tema é a Josiane Mendes, especialista em gestão de pessoas que já se encontram aqui conosco. Josiane, bom dia. Seja bem-vinda novamente aqui no Bante Cidade para a gente continuar a falar da geração Y, que é um assunto grande e super importante da gente conversar, né, Josiane? É importante. É como a gente tinha colocado antes, a geração Y ocupa aí 50% da força de trabalho no momento. Exatamente. Agora, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente fez uma pesquisa, né? Você acompanhou também nas redes sociais aqui da Band Amazonas. Flavinha, tem como a gente colocar a primeira arte nossa aqui, qual foi o resultado da nossa pesquisa? O fato é que é bem comum, né, o profissionado da geração Y enxergar os seus... Tá aí, ó, pronto. Tá na tela aí. Olha só, a gente colocou aqui o que mais atrai você em um emprego, né? É o desafio ali ou de fato é a estabilidade. A maioria respondeu estabilidade. É justamente isso? Resta saber se essa maioria que respondeu, ela foi uma maioria composta aí pelo grupo da geração Y ou se qualquer pessoa aí que acessou o stories da nossa Band, né, respondeu essa pergunta. Porque quando a gente direciona esse tipo de questionamento para esse grupo de pessoas que tem entre 20 e 40 anos, as pesquisas de maneira recorrente indicam que a estabilidade no emprego e um bom salário já não são mais prioridades proeminentes dentro desse grupo. Ou seja, outros fatores no mundo do trabalho passam a ocupar o primeiro lugar. Como, por exemplo, uma pesquisa de um grupo institucional de referência em marketing, aplicada em 2019, indica que o que a geração Y mais busca hoje é a qualidade de vida. Olha só. E foi uma pesquisa destinada ao público brasileiro e à Europa. Então, mais de 12 mil jovens que foram entrevistados de maneira online apresentaram que 38% deles preferem qualidade de vida. Ou seja, a possibilidade de você conciliar o seu trabalho com outros aspectos da sua vida, o entendimento de que a vida é muito mais do que o trabalho, certamente vem ganhando muito espaço nessa geração e muito mais ainda na geração Z, que é a geração sucessora da geração Y. Olha só, que legal. Muito bom. Um outro aspecto interessante, Flávia, é que além da qualidade de vida, o crescimento na carreira também é uma outra busca recorrente nessa geração. O que não era nas gerações anteriores. A geração anterior, ela buscava mais o que, Josiane? Por exemplo, a ficar mais tempo no emprego, a permanência ali? Ela tinha um foco maior na estabilidade, um emprego rotineiro, padronizado, sem grandes mudanças, sem grandes readaptações. E essa geração Y, como ela é uma geração que assistiu e vivenciou as últimas revoluções tecnológicas e o avanço dessa revolução nos últimos anos, é uma geração que lida melhor com o dinamismo, com o ser multitarefas, com a complexidade do trabalho, com o desafio, com o trabalho não repetitivo, com o trabalho não alienante. Olha só, que legal. Temos um outro questionamento que colocamos nas redes sociais. Aqui, olha só, se você pudesse, você escolheria o quê? O cargo em uma multinacional, né? Ou você escolheria abrir uma empresa? A maioria escolheu abrir uma empresa. A gente vê aí que 87%. Isso significa exatamente o que a gente está falando, que a gente está falando de uma geração, de um grupo de gerações que vem surgindo, que estão muito mais preocupadas com a sua própria carreira, com a possibilidade de ter um negócio e com o desafio, com a multiplicidade de aprendizados e de fazeres, do que aqueles das gerações Baby Boomers e X, que estavam mais focados em um cargo e em uma estabilidade empresarial. Então, a nossa pesquisa indica muito bem isso, reflete isso. Olha só, reflete de fato. Agora temos mais uma, né, Flavinha? Vamos colocar aqui para a gente mostrar quais são esses resultados. Olha só. O que você mais gosta em seu trabalho? Colocamos ali duas alternativas, né? Você gosta mais do seu salário ou você gosta mais do fato ali do seu trabalho ser mais interessante, né? E tudo mais. A maioria escolheu trabalho interessante. Trabalho interessante. Tornar o trabalho interessante hoje é um grande desafio para os gestores, porque como a grande maioria das pessoas que estão nas empresas tem entre 20 e 40 anos, compõem a geração Y, notadamente esse gestor, ele é desafiado constantemente a tornar esse trabalho complexo, a tornar esse trabalho desafiante, a tornar esse trabalho dinâmico, a tornar esse trabalho interessante. Então, hoje o gestor, ele precisa compreender que aquele formato de uma gestão autoritária, de uma gestão que compreende o colaborador como alguém que está ali para obedecer, para fazer e para atender, já não cabe mais nesse formato e nessa cultura da geração Y. Porque a geração Y, ela prioriza hoje muito mais, por exemplo, a possibilidade de participar da decisão, a possibilidade de contribuir, a possibilidade de também ensinar. Porque é uma geração que, como nós colocamos, é muito preparada academicamente. Então, é inevitável que eles esperem contribuir, participar, ter voz, liderar, gerir junto com esse líder. É uma geração que espera desse líder também um certo grau de informalidade nas próprias relações interpessoais. Então, aquele formato de gestão mais sério, mais padronizado, mais autoritário, mais conservador, ele vem perdendo espaço no decorrer das décadas, no decorrer dos anos, mais precisamente com o incremento da geração Y e da geração Z no mercado de trabalho. Olha só, alguns especialistas, inclusive, falam, Josiane, que a geração Y, de uma certa forma, acabou crescendo dentro de uma proteção excessiva. Na tua avaliação, isso significa que reflete no mercado de trabalho pelo fato deles enfrentarem algum tipo de diferença ou não? A geração Y, como as demais, ela é fruto de um contexto sociocultural construído. Então, foi uma geração educada pela X, os seus pais. Os seus pais, eles foram pessoas que tiveram que ter um foco na sua carreira e que tiveram que trabalhar muito para ter o que tem. Então, acabaram que ir educando o filho para vivenciar uma outra realidade. Então, aquela mentalidade de pai e de mãe, de que você não quer sofrer ou trabalhar tanto, ou estar tão ausente de casa, como não quer que o seu filho vivencie essa ausência, ou passe essa ausência para os seus netos como você foi ausente, acabou trazendo para essa geração um sentimento de proteção excessiva. Então, alguns especialistas até apontam que é uma geração mimada, é uma geração intransigente, uma geração inconsequente, intolerante. Porque foi uma geração mais protegida, no sentido de que ela teve dos pais a possibilidade de se qualificar mais, de estudar mais, de não precisar trabalhar tão cedo. Foi uma geração também que sofreu um pouco com a ausência do não, exatamente pelo fato de um pai e de uma mãe terem que se ausentar tanto do trabalho, acabam que, involuntariamente, querendo compensar o filho com o excesso de sims, de agrados. Então, isso cria na mente de algumas pessoas a ideia de que eles podem tudo, de que as coisas são muito fáceis, de que o mundo vai estar ali pronto a atender os seus desejos. E quando essa geração, ela chega no mercado de trabalho, ela precisa ter um pouco mais de cautela e de paciência para entender que lá no trabalho, o mundo, ele é mais duro do que o mundo de casa. Então, que lá no trabalho, ele vai precisar atender a regras, a procedimentos, ele vai estar sobre a tutela de um gestor e ele precisa ter a cautela e a sabedoria necessária para lidar com esse desafio. Olha só, Josiane Mendes, especialista em gestão de pessoas. Poxa vida, a gente começar a nossa segunda-feira. Com essa experiência aqui em pessoa, inteligência em pessoa é muito bom, né? Diga lá. Muito obrigada, viu, Josiane, pelas suas informações aqui conosco. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Olha só, agora a gente fala de organização, fala de casa arrumada, todas as coisas em seu devido lugar, é que agora esses serviços todos podem ficar por conta de uma personal organizer que promete trazer mais praticidade no seu dia a dia. Há cinco anos, Priscila trabalhava em uma companhia aérea. Depois de sair e analisar o mercado, decidiu fazer um curso em São Paulo, que ensinava técnicas em otimização de espaço. E há quase dois anos, ela se tornou o personal organizer e já conta com duas funcionárias. espaços internos transformados conforme a vontade dos clientes. Ela projetou quase tudo nessa casa. O último trabalho foi no quarto do bebê. Alguns detalhes que passam despercebidos aos olhos dos mais leigos, para ela, cada cantinho é aproveitado. Tem semanas que realmente eu não consigo atender, porque as pessoas não querem para daqui a uma semana, daqui a um mês, elas querem organizar suas casas para ontem. E agora parece que a mulherada está querendo cada vez mais cuidar dos seus lares, entendeu? Então surgiu de tal forma esse amor, esse cuidado pela casa, que se você parar para analisar, na maioria das lojas estão quase todas investindo em produtos para casa, voltados para a organização. A profissão de personal organizer chegou no Brasil em 2004 e até hoje não é reconhecida e nem regulamentada. Dez anos depois, surgiu a Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. Como não existem cursos aqui na região norte, Priscila pretende ensinar o que aprendeu. Em especial no meu trabalho, é quando finaliza tudo, eu recebo no outro dia, Poxa, Pris, muito obrigada, o meu marido amou, eu amei, você realmente fez a diferença na nossa casa, na nossa vida. E você participar, sabe? Tem clientes que não são só clientes, elas viram amigas, de verdade, porque a gente cria um laço. Eu sei que eu fiz a diferença na vida daquela família e isso para mim é fantástico. Em resumo, é um profissional que organiza a casa e a vida das pessoas, que muitas vezes, não tem tempo de cuidar dos pequenos detalhes e grandes soluções. Olha só, agora eu quero falar com você, que fez a prova do Enem ano passado e quer começar a estudar ainda neste primeiro semestre de 2020, é que na Uninorte a sua nota no Enem vale uma bolsa de até 60% e um futuro sem comparação. É isso mesmo, vá até a Uninorte, leve sua nota do Enem e garanta uma bolsa de até 60% durante todo o curso. Quanto maior a nota que você tirou, maior será a sua bolsa para estudar na melhor estrutura da região norte. 30% de desconto para você que fez de 300 a 550,99 pontos. 40% de desconto para você que fez de 551 a 650,99 pontos. 50% de desconto para você que fez de 651 a 700,99 pontos. 60% de desconto para você que fez mais de 701 pontos no Enem. Agora, detalhe nisso tudo, olha só, que matrícula por R$ 99,00, parceladas em até 6 vezes. São dezenas de cursos de graduação nas diversas áreas do conhecimento, com mais de 100 laboratórios para a prática acadêmica. Você terá aula com uma equipe qualificada de professores, mestres, doutores, que a Uninorte ainda vai te ajudar, sim, a entrar no mercado de trabalho através do Uninorte Carreiras. Essa oportunidade não dá para deixar passar, né? Então ligue 4024892, ou acesse uninorte.com.br. Inscreva-se, Uninorte é sem comparação. Agora, olha só, a gente troca de assunto, porque imagina só, Manaus poderá receber um parque nível Disney, que inspira seus visitantes a entrar nos filmes e apresenta várias atrações e shows ao vivo. Quem vai dar mais detalhes justamente sobre esse assunto? A gente conversa com ele, o vereador André Luiz. Vereador, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição, na manhã desta segunda-feira, para falar de coisa boa aqui para a gente. Então explique mais para a gente como é que vai funcionar tudo isso. Não é de hoje, né? Há uns dois anos atrás, eu mandei um e-mail para a Disney, e eles me responderam através desse e-mail. E o vice-presidente da Disney esteve aqui em Manaus. Jantamos com o prefeito. O prefeito ofereceu a Praia do Otopé com 5 mil hectares e qualquer um outro terreno dentro da cidade de Manaus para que se construísse a Disney World aqui. Mas naquela época, há dois anos atrás, a Disney estava construindo uma nova Disney na Malásia. Então não haveria possibilidade desse investimento. Bem, passaram-se os anos e eu não sou de desistir. Como costumo sempre ir passar as férias com a família em Orlando, eu sou apaixonado por turismo. E eu acredito que o turismo é a grande salvação do nosso Estado. Nós temos que sair da dependência da Zona Franca de Manaus. Nós precisamos criar um outro polo econômico. E aí o que acontece? Sempre vou me aprofundando que aonde foi construída a Disney era um pântano. E lá eles construíram uma Disney World. Hoje, só o parque da Disney recebe uma média de 24 milhões de turistas. O Estúdio Universal, como é que surgiu agora? O Estúdio Universal é um concorrente da Disney. Eu pensando, pensando, eu digo, poxa, a Disney não deu certo. Eu vou tentar o Estúdio Universal. Aí mandei um e-mail para o Estúdio Universal. E eles me responderam da seguinte forma. Me mande uma carta proposta. Olha só. Aí o que acontece? Eu sou só um vereador. Não, mas o senhor não é só um vereador. O senhor é um vereador. Eu não tenho poder de caneta, poder de decisão. Eu não tenho como, de repente, assim, bancar que venham, vamos dizer, os representantes do Estúdio Universal para cá, com passagem aérea, com tudo. Então, isso cabe. E como vereador, eu sou parceiro da prefeitura. E a prefeitura tem as secretarias e também tem um prefeito que já, desde o primeiro momento, acredita nesse sonho, nessa possibilidade. E ele não pensa duas vezes de tentar fomentar o turismo na nossa cidade. Bem, procurei o nosso prefeito, Arthur Vigílio Neto. Contei e mostrei para ele o e-mail que eu recebi. Prontamente, ele redigiu uma carta, toda em inglês, e me entregou em mãos. Comprei minha passagem. Olha, não foi dinheiro público, tá, gente? Está na transparência. Fique à vontade, porque às vezes as pessoas acham e começam a comentar, até porque eu quero agradecer a todos os blogs da cidade de Manaus. Foi uma pauta muito positiva. Todos elogiaram. Então, eu quero agradecer por eles acreditarem nesse sonho, que é um sonho que pode se tornar realidade. Pois é, então, assim, a expectativa, assim, é claro que é um sonho, pode se tornar realidade, mas a expectativa é que esse parque receba quantas pessoas? E tendo em vista também o número de trabalhadores que podem ver surgir, não é não, vereador? Exatamente. Em Orlando, o Estúdio Universal recebe 7 milhões de turistas por ano. 7 milhões. Aí, o que que acontece? De onde surgiu essa ideia também? Todo mundo, o mundo inteiro, olha para a Amazônia, não é o Amazonas, a Amazônia completa. E a preocupação enorme com a nossa floresta. Se está queimando, se não está. Qual é o meu pensamento, Flávia? O meu pensamento é o seguinte, é... Não adianta, nessa preocupação internacional, de enviar dinheiro para o nosso país. Porque, infelizmente, já ajudaram tanto e a gente não vê os benefícios para a nossa cidade. Então, o que que eu penso? Você quer ajudar o nosso país? Você quer ajudar, realmente, a conservar a floresta em pé? Envia empresas que possam gerar empregos para o nosso caboclo. Sim. E, ao mesmo tempo, aproveitar riquezas naturais que nós temos para fomentar o turismo. Então, o que que vai acontecer com isso? Você imagina? Muitos brasileiros vão para os Estados Unidos para poder se divertir. Sim. Esses brasileiros iam começar a conhecer o nosso estado, a nossa cidade de Manaus. E, também, Chile, Colômbia, Argentina. Por que não, né? Exatamente. Você está entendendo? O que que é acontecer? Venezuela, todo mundo tem um interesse de conhecer o nosso Amazonas. Assim, é claro que eu estou entendendo que está no processo ainda, né? Mas já tem uma data que pode vir para cá, vereador? Como é que estamos? Não, eu levei todo o material. Tá? Levei até uns portfólios mostrando também, através de fotografia, pendrive, a carta, tudo foi entregue. Agora, eu estou aguardando a resposta através de e-mail que eles ficaram de me responder. Ainda não responderam, porque lá tudo é muito organizado. As coisas funcionam e funcionam mesmo. Desculpa, Fábio, o que eu vou falar, mas eu não acredito num turismo feito pelos nossos empresários, porque, infelizmente, eles não têm experiência na área de turismo. Não adianta só ter dinheiro. A minha intenção de um turismo na nossa cidade é um turismo de quem já tem experiência com turismo. Ah, mas... Aí, as pessoas começam a falar nas redes sociais. Ah, a nossa questão da segurança do nosso estado está numa situação muito difícil, eles não vão querer vir para cá. A insegurança que está acontecendo no nosso estado é porque a falta de emprego se gera uma violência maior em qualquer cidade. Exatamente. Acaba, infelizmente, sendo uma situação leva a outra. Eu gostaria muito, vereador, que o senhor voltasse aqui conosco para sempre ficar dando novidades para a gente, para saber como é que está todo esse processo. Porque, assim, é claro que vai ser uma coisa excelente que vai acontecer na vida de todos os amazonenses, amazonidas e brasileiros. Então, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Banho de Cidade, primeira edição. De verdade, volta aqui com a gente. Com certeza. Tá certo? E vamos estar torcendo que isso possa dar certo, que vai ser um marco na nossa cidade, no estado e no Brasil. Exatamente. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Excelente semana para o senhor. Agora chegou o momento, olha só, inclusive, bom dia para o seu segurança, tá bom? Bom dia para você. Bom dia para o governo federal. Bom trabalho para você, viu? Olha só, gente, previsão dos astros. Leonino, olha a sua lua, entrou em seu signo, mas isso não significa necessariamente boas notícias não, tá bom? Os astros indicam que podem rolar contratempos na vida financeira e eles correm o risco de levar atrasos em pagamentos. Números da sorte para você, 44, 12, 9. A cor do dia aqui é amarelo. Virgem, os astros avisam que este será uma segunda-feira de resoluções e muitas coisas serão esclarecidas. Você vai vencer impasses anteriores e derrotar a má intenção dos inimigos. Números da sorte para você nessa segunda-feira, para você começar a semana bem, 11, 38 e 74, a cor do dia, laranja, libra, tudo que vai lhe aparecer mais claro e também mais definido. É importante, essas dúvidas todas e incertezas no trabalho estão desaparecendo, indo embora. Olha só, agora é só traçar suas metas e seus rumos para que possa colocar as coisas nos trilhos novamente, tá bom? Números da sorte para você, anota aí, 19, 39 e 48, a cor roxo. Escorpião, o dia exige dedicação e organização que não é tarefa difícil para o seu signo, que aprecia tudo em ordem. Aproveite, isole-se um pouco e armazene energias, tá bom? Pode ser por meio da fé, da meditação e até mesmo da oração. Números da sorte para você, 13, 9 e 67, a cor laranja. E olha só, a gente vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo, no Notícias da Redação com ela, Kelly Abreu. Bom dia para você. Bom dia, Flávia. É um ótimo início de semana a todos. A gente já começa falando que depois de uma disparada em 2019, a carne ficou mais barata em janeiro e puxou aí a lentidão da inflação oficial neste início de ano. Considerada a inflação oficial do Brasil, o IPCA ficou em 0,21% em janeiro. A menor taxa para o mês de janeiro desde o início do Plano Real, em julho de 1994. Em dezembro, o indicador havia ficado aí em 1,15%. Flávia, a pobreza afeta 14 milhões de pessoas no Reino Unido, um país de 65 milhões de habitantes. E aumenta entre aqueles que têm emprego, crianças e aposentados, de acordo com um relatório publicado recentemente. O levantamento contrasta com os números oficiais que mostram que o desemprego está abaixo de 4%, nível mais baixo em 45 anos, apesar da lentidão da atividade econômica devido à incerteza da saída do Reino Unido da União Europeia. Flávia, agora detalhe para essa informação. Um empresário no Canadá afirmou durante uma audiência na justiça que queimou 1 milhão de dólares canadenses porque não queria entregar o dinheiro para a ex-mulher. Bruce, de 55 anos, fez essa alegação. Foi condenado a 30 dias na cadeia. O juiz não acreditou na afirmação e disse que a pena servirá para que o condenado repense o que vai dizer a justiça. Segundo o jornal local, o réu já estava escondendo dados sobre suas finanças. Bem espertinho ele, né Flávia? Eu volto com você. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Que situação, gente! Queimou dinheiro para não dar para a ex-mulher? Olha só que situação! Bora voltar para a previsão dos astros que eu acho que é melhor, né? Olha só, Sagitariano, nesta segunda-feira os astros pedem que você foque seus esforços na organização de sua casa e elimine o que é supérfluo. Também recuse a tentação de gastar mais do que você deve, tá bom? Agora na vida pessoal aproveite para... Porque você vai estar cercado de pessoas que estimam e que tudo fazem para lhe ajudar. Números da sorte para você, 44, 12, também número 9. A cor do dia, azul marinho, capricórnio. Na parte da tarde os caminhos devem se abrir para questões de trabalho. Muitas chances devem aparecer, então tenha atenção para não desperdiçá-los, tá bom? Números da sorte para você, 88, 70 e também 44, a cor roxo. Aquário, no trabalho a recomendação dos astros é que você procure se conscientizar das responsabilidades e dê o melhor para conseguir uma posição melhor na profissão que exerce, tá bom? Números da sorte para você, 12, 9 e também 94, a cor branco. Peixes, os astros avisam que manter uma boa comunicação com as pessoas e investir em novas amizades pode mudar o rumo das coisas para melhor. Além disso, sugerem que você procure um amigo e troque ideias. Números da sorte para você, 12, 21 e também 98, a cor verde água. Agora gente, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que acreditar sempre nas suas capacidades, pois falhar não é o fim. Você precisa olhar a sua volta e perceber que nada é impossível de alcançar. Você tudo pode, tá bom? É só você acreditar. Essa é a dica desta segunda-feira, tá certo? O Bande Cidade fica por aqui. Um beijo grande, gente. Excelente semana e amanhã, nesse mesmo horário, eu te espero. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho